E o Miguel me chamou pra eu fazer uma atriz meio vilã, assim. Só que eu tava chapada no Rivotril. E aí... Foi na mesma época. Na mesma época. Ele falou assim... Vai, Alessandra, olha pra ela com ódio. Eu fazia... Hum... Isso aí. Você sabe que o Rivotril relaxa muito. Brava, ai que brava. Tô muito brava. Hum... Ai, que ódio. E nada acontecia, gente. Ela é parecida, ela é cheia de butóxia. Porque é o relaxamento da musculatura. As pessoas não se tocam nisso. Aí eu falei, gente, eu não posso tomar isso não. Eu sou atriz. Eu falei, eu tomava o negócio pra me tirar as minhas ansiedades. Mas se eu não acesso a minha lama, como eu faço o personagem com todas as texturas e densidades que eu preciso? E você sabe que a gente precisa de um estresse. Hum... Pra abrir o portal. Então, por exemplo, se você vai começar um trabalho novo. Não tiver um tum-tum-tum-tum-tum aqui, fodeu.